é bagulho tá louco mais de duas horas já só anda para anda para é gostoso viajar mas nessa situação você tá doido a lá ó o tamanho da fila vai ver lá os caminhões lá embaixo a motorista é muita paciência mas a paisagem é top névi 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 e aí 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 Pensa muito estreita esse aqui, cara Tá duro Eita, chega na raspada Las cuevas Eita, chega na raspada